Olá, moto-youtubers, espectadores! Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz Correia e pra quem me conhece, eu também sou o Luiz Correia. Motoca continua parada, enquanto isso, bora fazer live. Hoje vai ter live espetacular com o João Preti. João Preti é um cara muito centrado que foi de moto pela Transamazônica. Então ele vai contar especificamente essa experiência, ele fez diversas outras viagens e tal, mas o maluco vai contar essa experiência. Só que vai ser no canal Casal 650. Então no final aí eu vou colocar o link ou coisa aí, vai pra lá que vai estar o Jean lá, vamos bater esse papo lá. Beleza? Então, ah, vocês podem estar perguntando se isso aqui é por causa do frio. Não, não é por causa do frio. É porque meu cabelo amanheceu rebelde hoje. Então, um grande abraço! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti